Item de número 20, processo número 485004132-201248, recurso administrativo interposto pela BE, Empresa de Estudos Energéticos S.A., em face do despacho 1239 de 2013, emitido pela SGH, que indeferiu o pedido de revisão dos estudos de inventário do Rio Piquiri. Relator diretor José Jorosa. Por meio do despacho 3063, de setembro de 2013, publicado no Diário Oficial em 9 de setembro de 2013, a diretoria da ANEL decidiu conceder o prazo de 60 dias para que a BE, Empresa de Estudos Energéticos, apresentasse a SGH informações adicionais a respeito de solicitação de revisão dos estudos de inventário do Rio Piquiri. Em novembro de 2013, a empresa BE protocolou as informações complementares relativo ao referido pedido de revisão de inventário. Após a análise das informações apresentadas, a SGH solicitou a BE ajustes de relatório técnico e o encaminhamento do parecer emitido pelo Instituto Ambiental do Paraná, o IAP, referente ao aproveitamento hidrelétrico da AHE Cantu. Em abril de 2014, a empresa apresentou as informações requeridas pela SGH. Mediante nota técnica 327, de junho de 2014, a SGH concluiu, entre outras, que a partição de queda proposta pela BE indica a possibilidade de aprimoramento em relação ao inventário vigente e que essa hipótese somente pode ser confirmada a partir de estudo e revisão de inventário, contendo detalhamento e informações imprescindíveis para adequada comparação e seleção de melhor alternativa de partição de queda. Assim, a SGH recomendou que, em caso de concessão de registro à ABE, eventuais solicitações de registro de outros interessados deverão ser acolhidas, até que o primeiro estudo entregue, seja examinado e aceito, nos termos do artigo 14 da resolução 393, e que os novos estudos contemplem, dentre as alternativas de divisão de queda, estudada e comparada à partição de queda do inventário vigente. Em 20 de junho de 2014, fui designado relator do assunto. É o relatório. Procuradoria. Trato-se aqui de recurso em fácil despacho 1239 de 2013, da SGH. Matéria que é essencialmente técnica, não tem conteúdo jurídico, de forma que é um exame discricionário da diretoria no âmbito da sua competência. A procuradoria entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Em seu recurso, a ABE ressalta que, quando do desenvolvimento dos estudos objetivando a elaboração do projeto base da AHE Cantu, foi constatado que esse aproveitamento sofreria interferência do remanso do reservatório da UHE Comissário, que se encontra a Jusante. Tal interferência, segundo a ABE, mostrou-se mais significativa em virtude da revisão da linha d'água do reservatório da UHE Comissário, conforme demonstrado no estudo de viabilidade dessa usina, cuja a sede já foi emitida pela SGH. Assim, sustenta a recorrente que haveria necessidade de deslocar o eixo do barramento da AHE Cantu para uma posição amontana do rio Cantu, pois a posição do barramento dessa definida nos estudos do inventário estaria inserida em área de proteção permanente a ser constituída por conta da exploração da UHE Comissário, situação essa que levaria à inviabilidade ambiental na implantação da AHE Cantu. Ademais, alega a ABE que a revisão proposta dos estudos do inventário permitiria a elaboração de dois novos aproveitamentos no rio Cantu, o que proporcionaria substancial ganho energético. Ao analisar as informações complementares apresentadas pela ABE, em atendimento ao disporjo de 3.063, a SGH fez algumas observações pertinentes, se não, vejamos. Quando a interferência do remanso do reservatório, os estudos de viabilidade técnica e econômica da UHE começaram a apresentar uma seção topo-batimétrica próximo ao eixo do aproveitamento Cantu. O nível de água indicado nessa seção topo-batimétrica foi de 316,2 metros, valor coincidente com o indicado na seção topo-batimétrica que compõe os estudos de inventário vigente. Essa constatação foi expressa também no relatório técnico da ABE que foi apresentado em atendimento ao ofício 182 SGH. Assim, verifica-se que o afogamento do eixo do barramento do aproveitamento Cantu pelo reservatório da UHE comissária foi previsto nos estudos de inventário vigente e, posteriormente, confirmado nos estudos de viabilidade técnica da UHE comissária. Em outras palavras, não se trata de fato novo que motive por si só a revisão de inventário. Em relação à documentação emitida pelo IAP, verifica-se que, ao contrário do que foi afirmado pela recorrente, não há uma afirmação categórica quanto à inviabilidade do empreendimento. O Instituto limitou-se a reproduzir a afirmação da ABE apresentada nos seus estudos de que o eixo do barramento do aproveitamento Cantu seria afogado pelo reservatório da UHE comissária. Portanto, não é possível concluir pela impossibilidade do licenciamento ambiental do aproveitamento Cantu com base na manifestação do IAP. Na análise do estudo econômico-energético comparativo apresentado pela ABE, verifica-se que a partição de queda proposta pelo interessado possibilita o aproveitamento de 7 metros de queda restando no Rio Cantu, no trecho entre o canal de fuga do sítio Cantu 1 e o reservatório do aproveitamento Cantu. Assim, a partição de queda proposta apresenta um ganho de energia firme de 3,88 MW médio, saindo de 20,35 MW médio do inventário vigente para 24,23 MW médio na proposta apresentada pela empresa. Além disso, verifica-se uma redução nos índices de ar de reservatório por MW instalado na partição de queda proposta quando comparado com o inventário vigente. Nesse ponto, conforme bem salientou a SGH, é possível o aprimoramento adivinho da partição de queda proposta pela ABE. Em relação ao inventário vigente, somente pode ser confirmado a partir de estudo e revisão de inventário. Assim, a concessão do registro ativo da ABE para que desenvolva esse estudo em revisão de inventário à medida que se impõe à luz do parágrafo 3º do artigo 5º da Lei 974 que define o conselho e aproveita o evento ótimo. Ou seja, a SGH concorda também com isso desde que a gente abra, permita que outros interessados possam participar. E eu acho que é bem isso mesmo. Do exposto e com base nos documentos constantes do processo em tela, voto por conhecer o recurso administrativo interposto pela ABE Empresas Estudos Energéticos em fase do despacho 1.239 de 13, lavrado pela SGH para noméria da área de provimento e por conseguinte conceder registro ativo à referida empresa para que a revisão dos estudos de inventário hidrelé do rio Piquiri, afluente pela margem esquerda do rio Paraná, no trecho entre o canal de fuga da PCH Porto da Bota e o remanso do reservatório da UHA Comissária e seus afluentes, rio Cantu, no trecho ajusando o canal de fuga da PCH Cantu 1 e o rio São Francisco, sub-bacia 64, bacia hidrográfica do rio Paraná, no estado do Paraná e também determinar a AGEH que acolha eventuais solicitações de registro de outros interessados para revisão dos estudos de inventário hidrelé do rio Piquiri, além do que o primeiro estudo entregue seja examinado e aceito, até que o primeiro estudo entregue seja examinado e aceito, nos termos do artigo 14 da resolução 393-98. É o voto. Tem discussão. Jurosa, é só um ponto aqui. O que é que diz o despacho? A gente está conhecendo o recurso contra o despacho 1.239, né? E dando provimento, não é isso? Isso, é na verdade... Qual que é a decisão que foi tomada pelo despacho 1.239? Deixa eu pegar ele aqui. Só me atentei agora aqui ao ler a decisão. O despacho não tinha concordado com a revisão, você lembra? Lá atrás. Eu lembro dessa discussão, acho que foi relator no caso da usina de Cantu, quando foi identificado que a usina de comissário, nos estudos ambientais, que o eixo do barramento de Cantu estaria dentro do reservatório de comissário. Isso. Aí a empresa pediu para suspender a elaboração do projeto básico de Cantu e fazer uma análise de inventário. E a gente, a diretoria da ANEL, então, acompanhando o voto que apresentei ao colegiado, decidiu que se avaliasse a necessidade de reavaliar o inventário. Aí a empresa entrou com pedido de inventário, aí esse despacho 1.239 indeferiu a realização do inventário. Aí agora entrou-se com recurso onde a empresa apresentou mais argumentos da necessidade de revisitar o inventário e aí a gente está analisando. É isso? Eu estou até pegando ele aqui, André, para a gente pegar certinho o texto dele. Só um minutinho, por favor. Só para não falar bobagem aqui. É, olha aqui, vou ler aqui, inclusive. Resolve não conceder o registro para a revisão dos estudos do inventário do Rio Piquiri. Afluente a margem esquerda que lá no trecho entre o canal de fuga do Porto Boto e remanda o reservatório comissário. É o que nós estamos concordando agora. E seus afluentes. Aí a mesma coisa, né? O Rio Cantu no trecho Ajuzante do canal de fuga da UHE Cantu e do Rio São Francisco na Bacia 64. Então eu reproduzi exatamente o que dizia o despacho 1.239 permitindo que se faça essa revisão. O despacho 1.239 não permitia. Nós não concedemos. E agora, dado essas outras informações que eles trouxeram de o ganho... Foi encaminhada uma nova nota técnica, a 327. Isso. Mas isso agora no âmbito da análise do recurso, né? Isso, na análise do recurso. Até a SGH achou interessante e por isso que ela propôs, até lá no relatório, quando eu vi, desde que se abrisse para outros participantes também. Ela entende que o único jeito de verificar se esse ganho energético é por meio de uma revisão do inventário. que é o que a empresa vem colocando desde lá de trás. Isso, é o que tem que colocar desde lá de trás. Ok. Tá. Ok. Em votação... Com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo a decisão da diretoria por conhecer do recurso administrativo interposto pela empresa de estudos energéticos, BN Empresa de Estudos Energéticos, em face do despacho número 1.239-2013, lavrado pela Superintendência de Gestão e Estudos de Hidroenergética SGH, para no mérito dar o provimento e, por consequente, conceder registro ativo a referida empresa para revisão dos estudos de inventário hidroelétrico do rio Piquiri, afluente pela margem esquerda do rio Paraná, no trecho entre o canal de fuga da PCH Porto da Bota e o remanso do reservatório da UHE Comissário e seus afluentes Rio Cantu, no trecho entre o canal de fuga da PCH Cantu 1 e Rio São Francisco, sub-bacia 64, bacia hidrográfica do rio Paraná, no estado do Paraná, e determinar a SGH que acolha eventuais solicitações de registro de outros interessados para a revisão dos estudos de inventário hidroelétrico no rio Piquiri, até que o primeiro estudo entregue seja examinado e aceito nos termos do artigo 14 da resolução 393 de 1998.